Bem-vindos ao canal Leandro Mactube, Ufologia e Espiritualidade, com a visão universalista, respeitando todos os credos. Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Leandro Mactube, canal que fala de Ufologia e Espiritualidade, com a visão universalista, respeitando todos os credos. Mais um vídeo de perguntas e respostas, como aquele O que você não sabia e você precisa saber. E se eu botar um título diferente, vou colocar respondendo seus comentários. E separei aqui algumas perguntas que estavam até nesse vídeo que eu lancei na semana passada. E eu vou começar aqui sem mais delongas com o Murilo Stavesky. Não tem estado, não vai ter estado das pessoas aqui. Eu confundi, né, Pernambuco com cidade, Recife, falando, mas deu para entender, né, o pessoal teve um comentário lá. Falando, você confundiu, Recife não é um estado, eu sei gente. Às vezes aqui na gravação a gente troca uma coisa por outra, mas deu para entender. Mas vamos lá para o Murilo Stavesky. Ele gostaria de saber qual o meu posicionamento em relação a magia, como rituais, ordens, simpatias. E como isso repercute no astral e no físico. Para quem acompanha meu canal já há algum tempo, sabe que desses segmentos todos que tem aí do esoterismo, eu comecei a minha base pela Wicca. Então, eu sou totalmente a favor de rituais, porque assim, foi onde me possibilitou ter esse contato e essa consciência com o meio que nós vivemos. Exemplo, eu estou aqui gravando, minha câmera está numa árvore. Eu estou praticamente conversando com uma árvore, então eu estou conversando com um amigo aqui. Em breve vocês vão estar vendo, mas agora que eu estou eu e a minha amiga árvore aqui conversando. E foi através de rituais, eu digo assim, rituais nada que ligado a fanatismo, óbvio, matança de criança, essas seitas africanas onde degolam animais. Isso aí eu não sou a favor de nada, mas todos esses segmentos dentro da magia, onde eu já passei e faço ainda meus rituais, ele perguntou também aqui simpatia. Eu faço, tomo meu banho de sal também, acendo incenso também na minha casa. Tudo que te liga com o alto e não faz malefício nenhum para o seu semelhante é válido. A gente tem que usar de todas as formas aqui na Terra para poder nos beneficiar. E eu digo assim, eu tenho essa visão universalista justamente por isso, para eu não me prender a eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou muçulmano, eu não sou nada. E sou tudo ao mesmo tempo. Então, o meu posicionamento para o Murilo é esse. Tenho nada contra dentro desse equilíbrio positivo, que todos esses segmentos de ordens, ordens como a Wicca, é bonita, é uma coisa maravilhosa. Você se interagir, se introduzir com o seu meio ambiente, você ter ligação com os elementais, a sua conscientização em relação ao que realmente importa com a necessidade de nós termos um com o nosso meio, com os animais em geral, que muitos, que tem até uma linhagem teoricamente esotérica, não se atentam tanto. Então, está aí, espero ter respondido. Vamos para a próxima pergunta. Há algumas pessoas aqui, não vão estar com o nome como no último vídeo, porque essas perguntas foram tiradas nos comentários do meu canal. Então, vou estar, às vezes, o link. E agora eu vou estar respondendo aqui a Star Fantasy. Eu acho que é Star Fantasy, né? Fantasy, de fantasia. Em relação aos desencarnes, iremos rever nossos entes queridos em outro plano, orbe, ou nunca mais veremos, pois cada um pertence a uma origem. Quando eles forem para os outros mundos, nunca mais o veremos. Vamos, como diz o Jack, né? Estripador. Vamos por partes. Em relação aos desencarnes, iremos rever nossos entes queridos. Sim, sendo que nossos entes queridos, que você, de repente, está se referindo aqui, são a nossa família espiritual. E, às vezes, a gente não está encarnada com essas pessoas que são nossos pais, nossos filhos, nossos entes que você colocou daqui, não são a nossa família original lá do plano espiritual. São pessoas que nós estamos aqui, de repente, para pagar algum karma, para obter alguma experiência que não necessariamente elas são nossos amigos lá do lado de lá no plano espiritual. E a nossa família espiritual, o que nos liga pela eternidade, são os laços de amor. Então, independente de onde você estiver encarnado, a sua família espiritual sempre vai estar com você. Porque a nossa missão aqui é a ascensão. E, a partir do momento que você está em um nível espiritual mais elevado, já não há mais distância em barreira de tempo, nem de dimensão, nem nada. Vocês vão estar sempre ligados. Você deve estar se referindo à sua família terrestre. Até alguns livros espíritas relatam isso, que nós não devemos nos apegar tanto com essa realidade aqui, porque nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. A nossa família, muitas das vezes, está aqui conosco. Sim, mas a maioria das vezes, ela está em outra família. Vou botar assim, física. E você só tem ciência disso quando você está em um plano espiritual. A ascensão ou a transição planetária. Puf! Você vai ter encontro lá com a sua família de origem cósmica, de origem estelar, ou da sua amônia e da primordial. Aonde você for em projeto, vocês vão estar juntos. E esse laço de amor não se separa nunca. A física quântica explica que todos estão ligados, independente de teóricas distâncias. Nós somos sempre um. E as nossas ligações com nossos entes queridos são eternas. Tá bom? Star Fantasy. Espero ter respondido. Nos próximos, galera, se você quiser botar, se tiver link, link, né? Link, nick, nick, que fala com nomes assim, quiser botar o seu estado, bairro, deixar telefone, não tem problema nenhum. Eu pego, anoto, que eu tento responder todos os comentários. E depois eu venho aqui e boto só para eu ver, entendeu? Para as pessoas não pegarem também o seu número e seu nome e estar fazendo algum tipo de brincadeira lá na frente. E caso você também queira fazer uma pergunta e não queira que eu exponha o seu nome também, pode fazer. Não tem problema nenhum, porque eu, dentro da medida do possível, vou estar respondendo. Vamos para a próxima. Rosana Guimarães. Se a terra também ascensiona, por que não vai permanecer ninguém aqui? O que irá acontecer com ela? Vamos ver se eu entendi. Se a terra também ascensiona, ascensiona, sim, eu falei também naquele vídeo, por que não vai permanecer ninguém aqui? Não vai permanecer ninguém aqui? Quando eu falei lá, de repente está entendendo. Estou pegando aqui, captando o que você quis dizer. Nós estamos aqui por um projeto. Isso aqui é um lance que vai ter e tem começo, meio e fim. Quem não evoluiu vai para outro orbe primitivo. Quem evoluiu vai ascensionar junto com a terra, opta por ir para outros projetos planetários. E aqui na terra, vai se recomeçar de novo. Do zero, ou assim, a terra ascendeu, ou assim como Vênus se tornou um planeta ascenso. Começa-se outro projeto planetário, num planeta que já não é mais de prova e expiação. É um planeta ascenso. Então aqui o projeto planetário é um projeto planetário totalmente diferenciado. Então, esse teórico esvaziamento que de repente você entendeu, é para esse projeto de agora. Entendeu? Não é que a terra vai ficar vazia, isso aqui vai deixar de existir almas, espíritos e projetos planetários, não. A partir do momento que Gaia alcançar a sua elevação máxima espiritual e ascender como planeta, todos os seres que forem habitar aqui nesse planeta, eles também vão ser seres iluminados, seres de luz, com outro projeto, com outro propósito evolucional. Tá beleza? Eu acho que é isso que você quis entender, né? O que irá acontecer com ela. É isso aí. Justamente, um grande beijo, um grande abraço para Rosana Guimarães. Agora nós vamos para o Vinícius Linhares. Os animais, depois que morrem, o corpo físico, não, depois que morre o corpo físico, eles possuem espíritos? Sim. Todos os seres dessa realidade holográfica, tridimensional, tem espíritos. Tá vendo uma fumaça braba aí, vocês estão vendo, gente? A neva. Pode ter certeza que não é espírito, não. Da outra vez foi um barulho dos macacos, daquele vídeo pesado, agora essa neva. É bom que pode até um... Vamos ver se eu boto até uma musiquinha de fundo, igual a Senhora de Álvaro. Mas respondendo aqui ao Vinícius, sem brincadeira, todos os seres que estão aqui no nosso meio tem espírito, sim. Essa árvore que eu estou conversando aqui tem espírito, as formiguinhas que estão andando nela tem espírito, cachorro tem espírito, todos os animais, até uma planta tem espírito. Então, vamos botar, faz o continuo aqui. E se sim, esse espírito pode encarnar em ser um ser humano? É uma pergunta que eu já vi várias respostas diferentes, na minha concepção não. Eu acredito que possa haver casos excepcionais para algum tipo de projeto, mas normalmente é um outro tipo de... Como é que eu vou botar? De composição espiritual. É para outro plano, não que eles não tenham consciência, que eles não evoluam como espírito, mas assim, é um contexto diferente, a mônada do animal para uma mônada do espírito racional como o nosso. A racional que eu digo que formem civilizações, assim como outros extraterrestres. E eu acredito que eles são parâmetros evolutivos. Assim como muitos acham que nós viemos no macaco e somos bípedes e parecidíssimos, principalmente nossos ancestrais, com os macacos, assim como os felinos, eu acredito que tem alguma base genética também, bípedes, assim como os aquáticos, assim como os insetóides, você vê que são parâmetros de experiências, de seres, teoricamente, sem raciocínio, sem intelecto e moral, que tem os parâmetros mais evoluídos. É como se quem criou esse mecanismo aqui, essa máquina, pegasse, experimentasse nessas espécies menores, ou menos com consciência, e usasse essa biologia deles para introduzir em seres maiores, para orquestrar, de alguma forma, todo esse meio que elas vão viver. Não sei se deu para entender. Entendeu? É como se, vamos criar, exemplo, o dinossauro. O dinossauro foi o ser primordial, antes de se criar um ser reptiloide, pensante, que crie cidade, constitui família, e coisa e tal. E assim, os macacos, nós, e assim, os gatos, os leões, os felinos, e os arturianos, e os orianianos, os zetas, e assim por diante. Entendeu? Então, eles têm alma sim, eles encarnam, eles estão conosco sempre lá no plano espiritual, eles têm também as suas zonas lá, onde pessoas cuidam deles. Indicar um livro aqui para vocês, que é muito interessante, para quem tem essa dúvida, com mais embasamento para passar, para vocês aqui, é Todos os Animais Merecem o Céu, é do Marcelo Benedetti, é um livro excepcional, é assim, um dos melhores, se não for o melhor livro, que eu já li em relação a parte espiritual, e os animais. Tá beleza? Valeu Vinícius, um grande abraço para ti também. Mais um link aqui, Erunamo, como saber se estou evoluindo, ou regredindo, nesta encarnação? Se você já está buscando aqui, o canal Leandro Mactuba, e se você já sabe, o que é encarnação, se você tem essa dúvida, eu acredito que você já esteja, evoluindo de alguma forma. Porque grande parte, como eu digo aqui da massa, por mais que pareça que há um despertar muito grande na Terra, ainda é uma quantidade bem pequena, perto do que poderia ser. Então você pode ter certeza, se você está buscando esses assuntos, se você tem essa consciência, que você reencarna, você está evoluindo. Tá beleza? Assim, de forma simples e rápida, dizer para você que você está no caminho certo. Não é santidade, gente. Aqui a gente não tem que buscar ser perfeito. A gente tem que tentar sim. Não ser hipócrita. Tentar ser o melhor dentro do possível, nessa evolução. Se nós vamos alcançar essa iluminação ou não, não cabe a mim dizer para vocês se vamos conseguir. Mas pelo menos tentarmos fazer a nossa parte, que já é alguma coisa. Jackson Vital. Leandro, os ETs fazem sexo? Fazem? Não todos, mas os ETs fazem sexo. O que são os ETs, gente? São extraterrestres. Então, se você tiver um pouco de noção em relação a... Vou botar assim, a nossa galáxia, a existência de não sei quantos exoplanetas agora aí, relatado pela NASA e por alguns ufólogos anônimos que estão usando essa tecnologia de transição para detectar planetas semelhantes ao da Terra, fora aqueles que nós que buscamos a ufologia e espiritualidade sabemos que existe vida, existem pessoas, ou assim, extraterrestres, fora da Terra, seres que constituem família, que é... O restante da pergunta dele aqui, eles constituem família? Sim, tem filhos, tem procriação, tem laços também de amor, mas não são todos, entendeu? Não são todos que têm essa necessidade de fazer sexo. Tem outros que têm outras composições biológicas que não existem mais essa necessidade, ou não tem esse instinto semelhante ao nosso. Mas dentro do nosso universo, em grande parte, para não dizer a maioria, fazem sexo. Sim. E sexo é muito bom, né, gente? Venhamos e convenhamos. Pelo menos nessa dimensão aqui, a gente tem que usufruir daquilo que o todo nos deu. E você fazendo o sexo com equilíbrio é uma coisa maravilhosa com a pessoa que você ama, entendeu? O seu fofucha, a sua fofucha, o seu companheiro, a sua companheira. Tudo com equilíbrio é bom, é gostoso, principalmente quando é bonito e barato. É que é dentro de casa, quem é casado, não trabalha aí na libertinagem, mas vamos mudar aqui, senão eu vou perder o foco falando dessas coisas aí, a lua cheia, ai meu Deus. Neiva Aparecida. Me pergunto se alienígenas são anjos caídos da Bíblia. Em parte, alguns sim. Eu já até falei aqui um vídeo polêmico de Jeová não é Deus. Jeová, essa entidade que é interpretada como Deus do Velho Testamento, é um ser muito sacana, desculpe falar assim, que aproveitou e usurpou as civilizações mais ignorantes e primitivas e primitivas da época. Passo a colocar como o próprio Deus, é um ser doentio. Passar até para você falando de Jeová, tem muito a ver também com o Javé. Um cara que tem como passar para vocês algo melhor é o Jan Van Ela. Vocês lerem o livro O Drama Cósmico de Javé. É um livro bem complexo, mas para quem está buscando esses assuntos que já foi também da igreja, que também gosta de contrabater e ter bons argumentos, está aí uma dica de livros também do Jean Val Elan. Ele é lá de Natal, eu o conheci através de uma entrevista no Jô Soares, já acompanho o trabalho dele também durante algum tempo. Os extraterrestres da Bíblia, os lãs caídos podem se considerar sim extraterrestres. E ela está perguntando aqui, continuando a pergunta dela, está assim, os extraterrestres são de outros planetas? Não, como eu respondi, extraterrestres. Tudo que está aqui fora da Terra que pensa, que anda, que vive fora da Terra é extraterrestre. Jesus está em outra dimensão, é extraterrestre. Chico Xavier agora é um extraterrestre. Gandhi agora é um extraterrestre. Saibaba agora é um extraterrestre. E quando nós saímos daqui e fomos para outro planeta, quando a gente voltar para cá, nós vamos ser considerados extraterrestres. Aliás, melhor falando, se nós formos em espírito para outro planeta, nós vamos ser considerados extraterrestres. Então, tudo que está fora da Terra, é extraterrestre. Então, sim, os extraterrestres são aqueles fora da Terra. E indo aqui já para a última pergunta. Hoje eu separei menos perguntas, né? Em breve eu vou estar respondendo mais comentários aqui. Deixe sua pergunta, deixe o seu estado, o seu nome, caso esteja o link. Também, se não quiser, fala assim, olha, Leandro, meu nome é esse, mas eu não quero que você coloque meu nome. Eu não vou estar colocando, vou estar respeitando aqui. não são todas as perguntas que eu respondo, porque eu espero assim, acumular o que a galera está mais pedindo, porque são muitas perguntas. Se eu ficasse aqui respondendo todas as perguntas, eu ia ficar horas respondendo perguntas. Então, quando tem mais de uma e quando eu vejo que tem pessoas assim, vou tentar explicar para vocês, tem pessoas que estão acompanhando o meu canal, que já foram como eu fui antigamente, que não sabem nada, que começaram agora e estão vindo de outras liagens religiosas, que se eu responder certas perguntas mais complexas, as pessoas ficam boiando na maionese. E assim, meu intuito aqui não é passar para os experts, tem até algumas pessoas que eu respondo dentro da minha alçada, não, Leandro, você está enganado, porque eu já estudei isso. Gente, e aqui eu coloco as minhas experiências, dentro da minha simplicidade, daquilo que eu busquei, que eu experienciei, e o que eu vivo na minha vida, entendeu? Eu não estou aqui vendo outros vídeos para poder copiar ninguém, não estou fazendo cópia de canal nenhum do estrangeiro, entendeu? Estou sendo o meu canal Leandro Mactube, então tem pessoas que estão começando agora, tem pessoas que já estão no caminho já tem algum tempo e tem pessoas aqui que tem muito tempo, tem muita bagagem, que devem saber até mais do que eu, mas reiterando aqui, eu passo aquilo que eu acredito como verdade, aquilo que eu experienciei e vivo na minha vida. Vamos lá para a última pergunta, senão estou falando muito blá blá blá. Guilherme Manata, o que você achou de diferente ao sair em corpo mental? Ele está se referindo àquele meu encontro com o Conselho Kármico na sexta-feira passada, onde eu fiz aquele áudio, aquela sensação de energia muito bonita que eu passei e esse lance em corpo mental, eu já falei em alguns vídeos de projeção astral, onde a capacidade, que nós temos níveis e níveis de projeção astral e a projeção mais alta que eu já consegui alcançar foi a projeção mental. A projeção mental é o ápice da experiência humana em relação ao contato com o plano espiritual, porque é onde você tem uma liberdade tão grande, você tem um contato tão grande com o que é realmente o ser, que você fica embabacado, como eu falei ali no vídeo anterior, porque você tem acesso a tudo, os seus registros acásticos vêm à tona, a sua clara evidência é outra, a sua percepção de realidade totalmente diferente, você não necessita de um corpo astral nem físico como esse aqui, você tem uma liberdade de ser o todo com o ambiente, eu não preciso nem ter forma física para estar em plano mental, eu só sou o plano mental, o plano mental é uma realidade de soltura, é como se eu estivesse no plano dos ascensionados, então todos nós temos essa capacidade, mas não é fácil fazer projeção mental, essa projeção mental ela foi proporcionada por esses seres que me deram esse contato, que assim, foi necessário, foi bonito demais, eu espero que vocês tenham algum dia, ou se já tiveram, já sabem o que eu estou falando, projeção mental é uma evolução, é um presente que muitas das vezes nossos irmãos, os mentores nos dão, então o que eu senti de diferença é isso, é essa plenitude de ser, o Galo está avisando aqui que já devo acabar, está avisando, então vou ficar por aqui, espero ter respondido a vocês, de uma forma satisfatória, dizer que é importante, como eu estou falando agora, deixar o seu joinha, pode deixar o seu dislike também, não tem problema, comente, compartilhe com seus amigos, principalmente se você gosta do canal Leandro Magtube, para disseminar essa informação, muita paz, muita luz, e até o próximo áudio, ou próximo vídeo, valeu galera, namastê, até o próximo vídeo, e aí,